Antes de mais, eu gostava de deixar aqui uma pequena frase que é sou apenas uma sociedade que de facto oprime as mulheres, pode se incomodar tanto com o feminismo. Então, essa música que vou cantar agora é uma forma de libertar as correntes, as correntes do machismo, as correntes, de escolher a minha vida e de fazer ser a mulher que eu quero ser, independente dos papéis, dos padrões de respeitabilidade. É me aceitar como sou e se ele quiser, que aceite. Então, faz favor, DJ. Só porque eu sou, és uma rainha, se aceitares os termos e condições, eu não vou crer. A todas as mulheres, a todos os homens que estão nessa luta com as mulheres, profs, unidos somos mais fortes, né? Como diz a Mel. Tchau! Sou Cecília, sou Helena, sou Zita. A dor de ser eu é tão doce, acredita. Sou Rosa, sou Laurinda, Dias, sou de Olinda. Honestamente, eu nem sou ainda. Mas me define, quer validar a minha existência. Me reprime, queres aprovar a minha essência. Quem és tu que decide o que é ser mulher? Quem és tu que exiges saber o que é? Só pra caber em teus padrões de respeitabilidade. Pra me prender no retrato, o que exibes com veidade? Nã! Diz-se pra eu me comportar, teus regras, pra eu devorar. E se eu obedecer, vai dizer que eu sou grande mulher. Não vou querer, eu não vou querer. Tchau! Quanta superioridade achaste que vim da tua costela? Filho da costela, nunca gostei da tua novela. Agora eu sei, o papel principal é meu. Dá-me licença, esse filme não é teu. Tantas vezes me escondi, achei que a culpa era minha. Cansei de esperar por dia, eu vou me salvar sozinha. Se calmaria, se eu quiser vou ser furacão. Aqueles dias só quero ser ali na fração. Tu me expões na montra do teu visor. Depois descontas com brosas de amor. Nã, não preciso que me digas quem sou. Qual é meu valor, diz idas pro que dou. Sim, te quero aqui, mas existo sem ti. Não me limites, eu não vim pra te servir. Não sou teu objeto, título de internet. Tua coisa, entretenimento, manchete. Quem deu moral pra decretar-se o que vale? Escolheres o pressário como se eu fosse carne no talho. Olha o que essa Maria sem limites faz. Não posso ser tua comida, eu sou inteira demais. Diz-se pra eu me comportar, teus regras, pra eu te curar. Ei, e se eu abencancer vai dizer que eu sou grande mulher e eu não vou querer. Aviso, mano. Não vou querer. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada.